A Babilônia queima nos bequinas praça Cotidiana e dos vetos brasileiro Um motivo pra chorar, dois motivos pra sorrir Noi tá sem nada pra perder, mas tem muito pra conseguir Noi segue andando pra frente Noi não... Fiquei, não tem só pra chegar Cidade de Silavento tá na faca Fiquei Se tu ainda nessa cultura como eu amo essa cultura grita Hipê O recognize essa cultura como eu amo essa cultura grita Hipê Hipê Gima de 3, 2, 1 Gima de 3, 2, 1 Mano, cê sabe, eu tô no contratempo Batendo agora no reis, passando um fundamento Te batar no pano é um passatempo O seu nome pode ser até reis Mas você sabe, eu tô nessa tembreia A tembreia é a do hip-hop, se você é o reis, eu sou a plebeia Cê tá ligado, meu mano, que eu vou mandando A rima agora observe Se você tá virando o reis, eu sou a plebeia Coroa é dos plebis Os cara que vem lá da favela, igual eu Que é lá da tiradense Que cola aqui em Itaquera E lá do Luzu e Itaquera, eu arranca seu tempo Posso dar até uma gaguejada Sabe que a mente já tá acusada Independente de eu estar gaguejando Vai ter uma volta e vai ter uma flipada Pra mim tá pisando aqui na sua cara Deixando ela toda desmembrada Infelizmente sua mente foi deslocada Ela não tá organizada Minha mente tá 100% aqui organizada Cê sabe, aqui no turbilhão E se ela tá organizada, não é organizada De time vai ter tumultão É por isso que não vai ter uma multa A minha rima agora quer te assalta É por isso que eu vou tá te batendo Você é marujo, mas cai dessa barca É aí, você vai deixar, eu vou deixar vir meu truta Vamos, 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 vou pela pressão aí Pra os caras ficarem mais famosos Quero ver, quero ver, quero ver Sangue, 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 sangue Você falou até que a coroela é da plebeia Na verdade, se o quesito for rima, cê sabe que eu tenho até um assembleia Faço minha rima, você tá ligado, parceiro, que sua rima é muito velha Porque eu sou o cabeça, eu sou o brilha de frente que eu amo da pateia Você tá ligado, parceiro, que nós capota, mas nunca breca Eu não sei o que você quer vim pra com esse seu cabelo de boneca Tá ligado, então fica suave, que é assim mesmo que nós quebra o clima Independente, a gente tá ligado, como que vai mandar uma rima pra cima Você tá ligado, mano, que agora eu vou fazer o principal e mandando você se fuder Eu tô ligado que você veio da CT, vim de Guaraná, se quebrada, não é só você Você tá ligado, é assim mesmo, forte abraço, que é Tá ligado, que de vez em quando nós passa veneno, mas não dá nada Tá ligado, que agora nós não tem lamento, que se independente, se eu perdi agora No segundo eu voto 200% Fechou, vamos pra votação, rápido e rasteiro da forma que aconteceu Preciso da ajuda de vocês, então votem, certo? Com vontade pra um só Barulho pra quem gostou das rimas de Natan Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de Reis Jurados em 3, 2, 1 Natan, 1 a 0, mas tudo que vai Volta! Olha isso na minha DJ AD, solta aquela pedra Olha aí ó, a V, esse beat é louco hein mano Aquele jeitão hein, só que é resistência, tá aqui, tá curtindo até o final Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver Sanker Quero ver, quero ver Sanker Quero ver, quero ver Sanker Oh, oh, oh Tá nesse caralho Tá nesse caralho Tá nesse caralho Tá nesse caralho Vou, 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 vou É assim que nós volta já fazendo rima Mostrando todo o meu dom Com certeza cê sabe que quando drop o beat Eu vou mostrando todo o meu dom Sabe por que meu parceiro Tá ligado que eu vou rimando na moral Porque eu sei que eu também tenho um sonho até de pisar no palco nacional Manda uma rima representar minha quebrada Mostrar que eu tenho capacidade Cê tá ligado? Eu também quero representar todos os menores da cidade Mas tá ligado parceiro Que eu sei que tudo na vida tem o seu tempo Independente eu sei que tudo é relativo Nem é questão de treinamento Mas tá ligado parceiro Que a gente vai mostrando a rima mais rara E o 200% que eu falei Eu vou descarregando agora na sua cara E será que você vai ter resposta? Não sei Mas tá ligado que é a maior parte que eu fiz Agora eu vou fazendo minha rima É tipo um quadro negro com o giz Tá ligado parceiro Que a rima cê toma voadora Tá ligado que a rima é que você aprende Porque o meu verso é tipo da professora O que é que é que a rima é que você aprende aqui? Se gaguejou no seu torralde, então vai pra casa e se prepara mais Cê falou que o cabelo era até de boneca Eu tenho até um domínio, é de boneco Porque eu sou chucky e essa noite é o meu lado assassino Que eu sou o que estiver mostrando E sua cara agora vai tá sanguentada Eu vou tá pisando ela aqui no chão Mas eu vou dar uma risada Pensando, meu mano, mais um oponente que eu vou deixar ensanguentado Que eu vou tá aqui passando por cima Sou num carro que já tá tunado Meu mano, hoje eu tô bem focado Você sabe que eu tô concentrado É oito anos, dez, não sei que eu tô fazendo rap improvisado Eu nunca ganhei porra nenhuma Mas eu venho lá da Tiradentes Mesmo que eu não tenha um real no meu posto Se eu tenho ideia na minha mente Se eu tenho ideia na minha mente Eu sei que é o suficiente E eu sei que você também é um MC Que você também é competente Que a gente não tem hype nem números Mas cê tá ligado aqui, né, dor? Mas eu sei que eu vejo o pilho no seu ar Mas não tem os números, mas tem o amor Maixa, papo, 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 papo Vixe, você... Vixe, mano! Você deu zero, meu mano Andrade.